O que é demonologia? Ei, de Jardias, de Vasconcelos, existe uma disciplina teológica que alguns padres estudam, demonologia, cujo significado exegético, o estudo do demônio, todavia os padres não entendem hermeneuticamente. Deste modo, o estudo do diabo, como nasceu o diabo, posso garantir a priori que o diabo não existe, tão somente uma invenção cultural, metafísica. Assim sendo, o inferno também não existe, como não existe o céu, sendo o paraíso uma criação mitológica. Com efeito, não existindo o diabo, também não é possível a existência de Deus. De fato, Deus não existe, se não há Deus, não é possível a ressurreição. Os ossos podres, nos túmulos, não ressuscitam a alma. Neurocientificamente, é apenas a cognição. Não há também a existência da alma. Todas essas proposições são criações culturais, ideológicas, com o propósito de dominação da cognição indigente do homem fragilizado existencialmente. Eu estudava, o último ano de teologia, já tinha feito os votos temporários, quando os padres lazaristas descobriram que não acreditavam no inferno. Do mesmo modo, na virgindade de Maria, Pois Jesus Cristo, não foi o primogênito. A prova é histórica, o recenseamento, na época em Israel. A pressão foi violenta, por padres e seminaristas. Deixei a ordem, passando para a arquidiocese de São Paulo. Ao perceber que tudo era a mesma coisa, completamente ateu, deixei a igreja. Então, a pergunta fundamental, Qual é o sentido da existência humana? Em resposta, não há sentido para a vida, sápiens, como também para o mundo. Tal proposição é verdadeira? A vida humana existe a partir de um mecanismo biológico replicativo. A etimologia sentido, não tem sentido, É uma expressência metafisicada, fake news. No planeta Terra, em uma determinada época histórica, Muito distante, nasceu de uma sopa primitiva, Possivelmente, na Etiópia, a primeira célula mater. A referida célula evoluiu para o único DNA mitocondrial existente, Do qual todos os seres vivos resultaram, Motivo pelo qual a teoria das diversas espécies É falsa cientificamente, Pois todas as espécies têm o mesmíssimo DNA. Deste modo, o que existem são múltiplas formas de vida, Com o mesmo DNA, As diversas formas de vida participam do mesmo DNA, Com pequenas variações, O que descrevo é científico. A ciência ainda vai modificar o referido entendimento, Em benefício das formas de vida. Assim sendo, tudo na natureza é parente, Todos os seres existentes vieram do mesmo DNA, Portanto, como não há sentido para a existência, É fundamental entendermos o mecanismo existencial da nossa vida. A replicação. O homem pós-contemporâneo é o mesmo homem do início da evolução, Pelo efeito da replicação, Desta forma, a vida é imortal, O homem não morre geneticamente, Tudo na natureza é metamorfose, Como determina a química de Lavoisier, E na natureza nada se cria, Nada se perde, Tudo se transforma. Tal princípio é o fundamento Da evolução das formas de vida, A existência, Uma permanente replicação. Então, o que é o paraíso, A construção de um mundo justo, Possivelmente eterno, Em que politicamente o bem-estar prevaleça, O homem sempre será, Por meio da evolução, Na replicação, Biologicamente, O mesmo homem que existiu, No princípio da origem, Do primeiro DNA mitocondrial, Isso é a ressurreição, Com efeito, O fundamento da existência, Sabens, É participar, Politicamente, Do bem-estar social, Coletivamente, Construindo, Por meio do Estado político, Um modelo, De sociedade humana, Hoje, Sustentada, No social liberalismo, A defesa, Da igualdade econômica, Recomendo que vocês, Não escutem os padres, Muito menos, Os pastores, Eles não têm domínio hermenêutico da teologia, Pois não têm formação científica, A respeito da origem sápiens, São absolutamente ignorantes, E de jardias, De Vasconcelos, Devo efeito de vocês, Como vocês,